Alguém quer se aproximar de você. Vamos ver quem é essa pessoa que quer se aproximar de você. Opção 1 é o cristal vermelho, opção 2 é o cristal verde. Vou tirar também as letras iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Faça a sua escolha. Para você que escolheu o cristal vermelho, essa pessoa que quer se reaproximar de você é uma pessoa que quer trazer uma notícia boa, tá? Essa pessoa quer te trazer boas notícias, quer acabar com o desgaste. Pode ser alguém no passado ou alguém novo. Fato é que essa pessoa quer se aproximar de você, ok? Letra A, letra K, a letra B, letra X e a letra Q, do nome e sobrenome do apelido. Opção 2 é o cristal verde. Quem é essa pessoa que quer se reaproximar de você? É uma pessoa que você pensa bastante, você sente saudade. Letra C, letra L, letra G, letra J, letra S, do nome e sobrenome do apelido. Participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí E aí Obrigado.